Pô, pra mim comprar uma na hora certa, a Bison é mais barata, a Bison é mais barata. É Celso Russo, mano? 2020? Tá, qual que a gente vê, ó? Esse, esse ou esse? Um, dois ou três? Eu tenho uma RTX 2060, tenho, tenho uma 2060. O dois? Mas o dois não é nada, ó. É um ou três? Três? Calma, calma. Vamos só tentar entender. O que que esse cara faz? O que que esse cara é pra criticar as coisas dos outros? A compra dos outros? Aumenta mais? Não aumenta mais não, ó. Já tá tudo, já. Vocês não tão ouvindo, não? Aumenta aí na sua casa, pra ver. Vai trocar o carro, vai trocar o carro? Cuidado, paciência, vai na boa, não precisa se afundar. Ele é político? É, com aquela pressa de dirigir o carro novo, porque muitas vezes você vai ter problemas, né? Então, faça tudo direitinho, até dou várias dicas aí pra você. Agora, olha essa história. Carro de 150 mil reais, uma Porsche Cayenne 2012. Aí, o consumidor, sabe, esse carro gasta muita gasolina, eu quero trocar por uma 2018, vou financiar, vou buscar. Já tinha um financiamento nas costas. 48 parcelas, 48 parcelas de 4.321 reais. Mesmo assim, ele achou uma agência, olha só, quando a esmola é muito grande, começa a descontar. A parcela do carro é esse 4 mil por mês, tá? Confiar, né? Por quê? Porque ninguém sai por aí dando esmola de graça. Tem peso na consciência, tem. Só pra entender, essa Porsche 2012 tava financiada. Peraí, a Porsche, né, aqueles carros caros, o cara vai parcelar uma Porsche por 48 meses? Pra ter um Porsche, não tem que ser rico? Como é que o cara vai financiar? ...parcelas de 4.300 e alguma coisa. Tá, ele pagou duas parcelas e resolveu trocar o carro que o carro tá bebendo. O meu nome tá sujo. Vou pegar o mais novo. O mais novo vale mais de 300 mil. Eu comprei uma cortina na... Vamos fazer um esquema aqui, então, beleza, beleza. O cara falou, beleza. Eu comprei uma cortina, esqueci o nome da loja e não paguei. Eu preciso pagar a cortina. Como que é o nome da loja? É... Riachuelo. Ô, Riachuelo, se tiver alguém da Riachuelo me assistindo aí, pô. Eu vou pagar vocês, tá? Sabe por que eu não paguei? Deixa eu te explicar. É porque colocaram... Se eu sou um humano, antes que você venha pra cima de mim... Colocaram, é assim, a cortina. 300 reais, né? Cortina, aquelas cortinas que deixam o quarto escuro, não deixam a claridade entrar. Porque eu gosto da escuridão, né? Mas eu não sou satanista, não. Mas eu gosto do quarto mais escuro, né? O que acontece? Deixa eu te explicar. A cortina era 300 reais, certo? Mas falaram pra mim assim, ó... Tem uns papel aqui, ó... Vem cá, tem uns papel aqui. O senhor assinando aqui vai te dar várias vantagens se o senhor assinar aqui, tá? A gente vai fazer o seu cartãozinho pra você comprar no crédito, tá bom? Na parcela. Você só vai pagar a primeira parcela daqui a um mês. Você vai poder financiar três parcelas. Eu tenho o cartão da Riachuelo, eu tenho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui no cartão da Riachuelo. Aqui, meu cartão da Riachuelo, né? Eu não tô de mentira. Deixa eu mostrar ele de costa. Vou mostrar ele de costa. Se eu mostrar de frente, vai vazar todas as minhas credencial. É o cartão da Riachuelo, certo? O que acontece? Eles falaram assim... Você... Tá aqui, é 300 reais, faz o cartão, você vai poder pagar em três vezes e vai pagar a primeira parcela só daqui a um mês. Eu falei, pô, nossa, que maravilha. Eu gosto de pagar daqui a um mês, pô. Só que eu não tava pensando em não pagar, né? O que acontece? Deu vontade, mas não foi isso que aconteceu. Aí a mulher falou assim... Agora você vem aqui e assina esses papéis aqui. Assina esses papéis. E nos papéis, tava escrito uns negócios que é midway. Midway. Tem até aqui, ó. Midway, ó. Midway. É uns seguros pra você. Aí a mulher falou assim pra mim. Assina esse seguro, tá? Assina o seguro. Aí você só vai pagar quando você usar. Se você cair, levar um tiro no CSGO. Se você cair na escada. Aí você vai poder usar o seguro midway. É o seguro midway que vai te dar. Aí eu falei, mas eu só vou pagar esse seguro se eu usar. Ela falou, é, não. Só se você usar. Beleza. Assinei o negócio, certo? Fui escamado. O Brasil! Fui escamado. Por quê? Porque todo dia, todo mês, quer dizer, caía pra mim pagar essa midway. Todo mês caía pra pagar a midway. Certo? Aí eu falei, aí, quando eu fui, na hora que eu fui pagar, a minha cortina de R$300, eu já tava devendo R$500. Tinha R$200 a mais, porque depois, nos três meses que foi passando, quando eu fui pagar a primeira parcela de... Ó, R$300 dividido por três, é R$100. R$100. R$300 dividido por três é R$100. Aí o que acontece? Quando eu fui pagar R$100 da cortina na primeira parcela, tava falando lá, R$124 você vai ter que pagar. Aí eu falei, mas espera. R$300 em três vezes é R$100 pra cada mês, pô. É R$100 pra cada mês. O que que são esses R$24? Aí eu fui ver, era da midway. Aí o que que eu fiz? Eu liguei lá na Riachuelo, é boa noite. Ah, mulher, bom dia. Eu falei, boa noite. É, o que acontece? Eu fui pagar, eu tô querendo pagar a primeira parcela, só que tá falando que é R$124. E R$300 dividido por três, que é o preço da cortina, é R$100. Por que que é R$124? Ela falou, olha, senhor, o senhor registrou aqui, consta, né? Elas gostam de falar consta. Consta que o senhor registrou a sua compra e junto à sua compra o senhor usou o recurso da midway, que é um seguro. Eu falei, olha, minha querida, a midway é, em todos os seus méritos, né? É uma empresa fabulosa, pô. É maior que a Rede Globo. Mas o que acontece é o seguinte, é, me disseram que eu não ia precisar pagar por mês a midway, só quando eu usasse a midway, certo? Aí ela falou assim, é, dono da Riachuelo. Aí ela falou assim, não, não, o senhor tem que pagar todo mês. Eu falei assim, olha, é, eu tô querendo pagar a cortina. Tem como me mandar a boleta da cortina? Só a boleta da cortina? Ela falou, é, não, infelizmente não. Não, o senhor vai ter que pagar o que foi combinado no contrato, que é a cortina e mais 24 por mês, certo? Chama o Russomano. Boa, posso chamar o Russomano, né? Aí ela falou, aí eu falei pra ela assim, é, boleto, né? Aí ela falou assim, aí eu falei pra ela assim, não, então eu não vou pagar vocês. Ela falou, mas senhor, é só 24. Aí eu falei, mas minha querida, mesmo que fosse só 10 centavos, sabe? O que eu tô sofrendo é um abuso do poder, pô. Entendeu? É um abuso de poder isso daí, pô. Eu quero pagar só a cortina. Se a senhora me der agora, me fizer um boleto e me mandar o meu e-mail com o preço da cortina, a cortina eu quero pagar, mas eu não tenho nenhuma ligação com o Midway, pô. Entendeu? A cortina eu pago, você vai poder fazer o boleto? Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma renegociação. A gente vai fazer de um jeito, a gente vai parcelar bem facinho pro senhor poder pagar em mais vezes. E sem juros. Aí eu ia poder pagar até dezembro, né? Eu falei, mas o preço da Midway vai estar incluído nessa negociação? Ela falou, vai. Eu falei, então também não quero. Desliguei o telefone e segui a minha vida. Dono da Midway, pode estar aí, pode estar aí. Você é um safado. Você é um safado.